e aí pessoal beleza tudo bem com vocês seja todos bem-vindo ao canal plantas verdes hoje estou aqui no sítio aqui e mostrar pra vocês o plantio de alho estamos plantando aqui já tem algum que eu plantei aqui mostrar pra vocês o espaçamento aqui mais ou menos uma carreira na outra uns 20 centímetros nós estamos plantando e um dente de alho uma semente na outra mais ou menos 5 a 7 escanteio já está plantado mostrar pra vocês aqui o que ainda vou plantar ainda aqui está pronto já fizemos os reguinho onde nós iremos colocar o os dentes de alho aí depois para depois colocar o capim aqui também já está plantado mostrar pra vocês aqui ó já colocou esteco por cima já aí tá faltando colocar o capim mostrar pra vocês aqui o alho que nós estamos plantando e sei aquele alho da roça tá bem graudinho quando você planta os dentes mais graúdo ele sai também e produz mais graúdo os miúdinhos até que produz mas produz eles fica mais miúdo isso que é bom você escolher os dentes mais graúdo que ele produz maior vou terminar de plantar aqui beleza pessoal espero que vocês têm gostado das dicas de hoje e até o próximo vídeo e aí